Ok, eu sei, tenho que cortar a relva. Ok, eu sei que vou parecer um puto de 5 anos com o brinquedo novo neste vídeo, porque estou completamente farto de utilizar este telemóvel OMDI-G Z2 Pro. Não comprem esta... foi só para dramatizar. Este telemóvel estou farto de fazer publicidade a ele num grupo que eu tenho de descontos em tecnologia, porque eu considero o telemóvel abaixo de 180€, 182€, foi quanto me custou, é a melhor escolha que vocês podem ter com tão pouco dinheiro e mesmo assim com boas características. Bora lá dar início a este review e vamos fazer o seguinte, vou passar para o flip do futuro de 3 dias de experiência com este telemóvel. Não, não consegui resistir 3 dias, é o seu segundo dia e há aqui duas coisas que eu quero partilhar com vocês. Primeiro, é o som. O que eu já estive a ouvir tem uma boa qualidade de som, consegue anular bem os barulhos assim no fundo, quando eu estou aqui a falar, o que é que vocês acham. Também tem a ver com a Beat Rates uma coisa aqui da qualidade aqui do microfone e depois a outra é... qualidade de vídeo, gosto, mas há aqui uma coisa boa e duas coisas más. Olha a focagem. Tau, muito rápido. Pronto, afinal são duas coisas boas. Bom tempo assim de resposta na focagem. Pronto, estabilização eletrónica a 1080px. Uma coisa má, quando vocês começam a gravar a 4 capas, deixam de ter a estabilização eletrónica e fica assim uma imagem assim muito tremida. Boa qualidade, mas eu prefiro com a estabilização eletrónica. E depois a outra é que este telemóvel tem uma lente ultralangular, mas não dá para filmar. Apenas dá para tirar fotografias. Eu passo aí alguns exemplos. A filmagem noturna é que cai tudo... cai tudo. Corresponde realmente ao valor. Muito grão, pouco detalhe e nota até uma descida assim na quantidade de frames por segundo. Parece que estou assim um bocadinho aos saltos. Com as câmeras traseiras também vai dar mais ou menos ao mesmo. Melhora um bocadinho. Atenção que eu estou aqui mesmo debaixo de um camudieiro. Está um bocadinho melhor... e tal... Epá, o som deste telemóvel é que eu gosto muito. Eu já vi telemóveis bem mais caros, principalmente a Xiaomi, sempre foram terríveis em termos de microfone, mas este, o som, está bom. Mas pronto, esta é a qualidade de filmagem com as câmeras traseiras. Vamos lá uns exemplos assim de fotografias que também não é nada de especial. Tem Night Mode, não é assim nada de especial. Uma segunda opinião da mesma pessoa dessas imagens que acabei de tirar, com pressamento Night Shot, epá, nada mal. Se fizermos zoom, epá, nota-se ali muito pressamento e algum verão. E para terem um momento capturado assim de noite, safa, safa. Também posso contar com este telemóvel para isso. Bom, bom. Não, deixa-me lá interromper este vídeo por duas coisas. Primeira, aqui o GTS, acho que já recebeu aqui agora uma atualização e o GPS já está mais preciso. Normalmente, comparado com o telemóvel, só tenho aí cerca de 100 metros de diferença. E aí, epá, já é muito difícil analisar qual é que tens a razão. Depois, as cores desta, não. Aqui estes óculos, este laranja salta mais, este azul salta um bocadinho mais do que eu consigo ver aqui no ecrã. Não, vamos fazer assim, o flip de edição vai mostrar assim o nível de saturação que devia estar para parecer completamente realista. Mas isto é já eu ser muito picuinhas aqui com a câmera aqui da selfie. Porque de resto, valor e o que vocês têm de qualidade é bom. Ou então, a saturação podia ser igual ao sensor de 48 megapixels aqui atrás. Mas aqui já acho que a saturação está um uniquinho de nada elevado. Aqui não é assim tão verde como este. Vem a diferença agora dos óculos? Conseguem ver? Salta um bocadinho mais. É pá, mas pronto, isto é já a ser muito picuinhas. Vá, bora. Salta um bocadinho! Uh, este seu 3G. Ok, dentro das câmeras ainda há aqui uma coisa que eu vos quero mostrar. Ok, pode ser este exemplo. Vocês têm aqui uma função que podem fazer edição e não mandas a câmera abaixo. Adjust e vocês tiram um bocadinho de brightness, porque os chineses gostam de pôr tudo muito a claro. Nota-se logo uma personalidade diferente. Depois o contraste eu deixo exatamente igual e a saturação aumento também assim uniquinho. Pau! Perfeito! Depois, se quiserem dar aqui uma temperatura aqui mais quente, para não parecer que estou tão pálido, mas a minha cor é esta. Aumentam aqui um bocadinho para dar assim um aspecto que estão assim mais no verão. Pronto, e fica perfeito! Perfeito! E agora vocês podem comparar uma fotografia contra a outra. Vejam lá qual é que preferem. Até para mim é óbvio. Epá, não sei porquê, mas o chinês principalmente na selfie... Tudo branco! Super claro! Subexposição! Querem lá saber que esteja tudo claro! Tá bem! Avançando! Bateria! 4.035 mAh! Eu consegui estes resultados que vocês podem ver com o ecrã sempre ligado. Ou seja, não é nada assim de especial. Mas atenção! Esse teste foi assim um bocado injusto porque estive a fazer geek bands, estive a jogar, estive a tirar várias fotografias, estive a fazer o teste também do untum-tum. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que este telemóvel conseguem facilmente 8 horas de ecrã ligado. Dá perfeitamente para um dia para a maior parte das pessoas e para muitas pessoas dá para 2 dias. Agora, a performance. Vamos lá fazer aqui o teste de desbloqueio com impressão digital. 1, 2... Rápido! Outra vez! 1, 2, 3... Já está! E o desbloqueio com reconhecimento facial. 1, 2 e... Pau! Outra vez! 1, 2 e... Também rápido! Mas há aqui um problema. Como esta versão tem 4 GB de memória e 128 de memória ROM, ROM excelente, mas a RAM é que está a tornar a experiência deste telemóvel um pouco mais lenta. Mas atenção! Eu passei do Realme X2 Pro com 12 GB de RAM para este de 4. É um terço dessa memória. Por isso, o que é que isso quer dizer na teoria? Tive este resultado no untum-tum. Excelente para o Snapdragon 712. Geek Bang Ching também teve este resultado no single e no multi. Também bons resultados. Supostamente fica atrás do Samsung A70. E se vocês forem ver o valor do A70 comparado com este, ainda melhor são estes resultados. E no Slingshot Xtreme teve este resultado. Bom, mas na prática e nestes últimos 3 dias na utilização que eu tenho tido, é que quando tenho a app aberta, corre tudo bem, sinto um telemóvel assim fluido, num gauge, por exemplo, no Facebook, Instagram, a fazer o scroll, a fazer todo assim o swipe para cima, a abrir as coisas. É um telemóvel que eu consigo viver e não tenho aqui frustração nenhuma de estar depois a demorar mesmo a fazer uploads dos vídeos no YouTube. Nada disso. Jogos no PUBG, se vocês reduzirem depois as explicações para explicações assim médias, também corre bem. Outros títulos assim também pesados também corre bem. Mas, a parte de abrir e depois abrir outras aplicações que vocês já tinham aberto no background, esta versão de 4 GB vê-se que está a voltar a carregar a aplicação, a abrir outra vez e não ficou a correr totalmente assim no background. É praticamente a única coisa negativa que eu tenho deste telemóvel. Mas fiquem descansados que mesmo com 4 GB eu continuo a ter aqui um telemóvel que vai-me durar pelo menos mais 2 ou 3 anos porque as próprias empresas que desenvolvem as apps, seja de jogos, seja de Facebook, Instagram, seja o que for, sabem que em média os 4 GB ainda se vai manter durante largos anos e eles não querem sacrificar clientes por falta de RAM e preferem manter depois as apps com o mínimo possível para conseguir ainda cativar esses clientes. Porque senão depois as pessoas não têm possibilidades de comprar outro telemóvel, é pá, não vou ter essa aplicação, não consigo instalar, não deixa nem instalar depois na Play Store. Som. Vejam. Safa, é o que temos, nada de especial, pena não ser dual speaker, também pelo valor que tem. Tem uma qualidade média, mas com o volume no máximo não nota aqui uma vibração, não nota aqui um exagero de forma que queira baixar assim o volume pelo menos por 80%, pode estar a 100% que tem a qualidade que tem. Está bem. Mais. Agora, design e ecrã. Eu não sou fã desta nova moda daqui de hologramas e as formas geométricas que as marcas andam aqui a inventar. Mas dito isso, a verdade é que este telemóvel não parece assim banal, não parece assim uma coisa que tenha uma construção rasca. Ok, nota sequer de plástico aqui na traseira, mas aqui todo o ar aqui à volta tem assim um bom aspeto. Uma resistência se eu fizer força com um objeto assim sólido, não é isso assim nada a estalar. Ainda continuo a gostar muito do power button deste lado e os de volume aqui deste lado para nós não nos enganarmos quando às vezes estamos à procura aqui para baixar ou aumentar o volume assim às chegas. Na parte de baixo temos o speaker Type-C e uma entrada 3.5 headphone jack excelente e eu uso de vez em quando ali, principalmente com os Bullets 2. E devido aqui à saliência aqui das câmeras, se vocês pousarem, tem aqui este salto. Pronto, por isso é que eu aconselho a utilizarem a capa que já vem da caixa. Boa, boa! E gosto desta capa porque custa a meter, quer dizer que não vai sair com grande facilidade. Entra! Mas muitas das capas que vem não têm saliência aqui o suficiente aqui nesta parte aqui de plástico para proteger o ecrã e esta sai o suficiente para eu me sentir confortável quando ele possa cair assim no chão. Ecrã IPS 2340x1080 com apenas 450 nits. Alguma iluminação, sol direto. Já não consigo ver tão bem como eu estava habituado também no X2 Pro, também estava mal habituado. Não é AMOLED, mas já desenvolveram tão bem a colagem nos painéis IPS de forma a que, eu se fosse a perguntar à minha mulher, ela provavelmente não sabia distinguir entre um AMOLED e este IPS e eu com algum esforço, principalmente se eu tiver assim a ver de frente, quase que não noto, mas se vir assim um bocadinho assim, desgalha, vejo que os pretos depois começa a ter aquela iluminação, retroiluminação assim no painel. Mas pronto, é bom! Agora, conclusão e eu vou dizer uma coisa que vais jogar contra mim e para aquelas pessoas que me seguem e são mais atentas quero que me ouçam com muita atenção. Venham cá! Este telemóvel, sendo eu um apaixonado por imagens e principalmente filmagens, serve perfeitamente para mim mesmo a utilizar de vez em quando o telemóvel como vlog para aqui para o canal. Isto é o meu mega elogio relativamente a este telemóvel. Agora, eu sei que vou ter aqui no canal S20s, se calhar o iPhone 12, não sei, Mi 10, Mi 10 Pro, talvez o Pocophone sem ser o X2 mas o F2 Pro que também venha aí, tudo que tenha Pro e Ultra e seja lá o que for, eu provavelmente vou ter aqui porque eu gosto de fazer reviews de telemóvel, principalmente a parte das câmeras. mas todos estes equipamentos vão ser pelo menos o dobro, se não o triplo, se não 4 ou 5 vezes o valor deste equipamento. E por muito que as características sejam superior e vão ser superiores a este, vocês não precisam tanto para um telemóvel. Epá, eu vou-me queimar com isto que eu estou a dizer mas eu sei! mas é verdade, tudo o que existe neste telemóvel é decente com um preço indecente. E a única justificação que eu vejo para vocês irem para outros telemóveis assim de topo é realmente as câmeras e a capacidade, principalmente low light, que este ainda não é assim grande coisa, e se o vosso trabalho depende praticamente disso. Mas o que eu estou a tentar dizer com isto tudo é que podem comprar este telemóvel, podem comprar depois aqui uma Sony Alpha 6100 e comparando com os telemóveis que vêm aí, ainda sobra bastante dinheiro. Mas sim, depois teriam que andar com estas coisas assim atrás. Espero que tenham gostado, este foi o meu vídeo, continuo e deixo aí o link aí em baixo deste telemóvel. Vai ser agora o meu mainphone, provavelmente até chegar o Mi 10, mas se não fosse eu a fazer reviews, provavelmente este seria o meu telemóvel deste ano e não estaria assim muito estressado com outros. Mas pronto, isto é a minha opinião de quem tem depois assim também uma câmara, se eu quiser filmar como deve ser, tenho este equipamento para filmar, está bem? Espero que tenham gostado, temos notos finos.